Olá, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer. E, bom, pessoal, dessa vez aqui eu vim trazer com vocês um resumo aí das coisas que foram anunciadas no Minecraft Live 2021, tá? A gente tem mudança de coisas de uma atualização pra outra, nova atualização do Minecraft e também questões como a votação de mob. E, mano, tem coisas muito da hora, tá? Eu vou fazer esse vídeo aqui resumindo as coisas, mas eu ainda vou fazer alguns outros vídeos dentro da semana. Não amanhã, porque amanhã é domingo, cara. Talvez eu faça, sei lá. Mas comentando um pouco mais detalhado sobre cada assunto, tá? E, inicialmente, então, mano, o Minecraft Cave & Cliffs Update Part 2, que atualmente tá em desenvolvimento, ele vai ser liberado em dezembro, tá? Daqui dois meses, então, a Mojang já anunciou que tanto essas cavernas quanto essas novas montanhas vão estar vindo aí pra você, jogador, jogar. Inclusive, uma coisa que eles anunciaram também é que se você tiver acesso ao Game Pass e você ainda não tem o Minecraft, tanto o Minecraft Bedrock quanto o Minecraft Java vão acabar vindo aí em novembro pro Game Pass, então você vai poder baixar e jogar. Não sei se a questão do xCloud vai permitir que você jogue o Minecraft Bedrock no celular, ou Minecraft Java, mas se der, eu vou fazer alguns testes no canal futuramente, tá bom? Então, sobre o Minecraft Cave & Cliffs Update Part 2, muita gente ainda tava na dúvida se o Deep Dark, que é o bioma que ainda tá em desenvolvimento, que a Mojang mostrou pouco, ele estaria vindo na parte 2. E ele não vai mais estar vindo na parte 2 do Minecraft Cave & Cliffs Update. Então, o Minecraft Cave & Cliffs Update, que ele vai ter ao todo, vão ser os 3 mobs, que é a Cabra, a Lula Brilhante, o Acholote, a gente tem velas, alguns itens que a própria Mojang já mostrou também. Tá ainda em desenvolvimento, mas a Mojang falou que vai soltar daqui a 2 meses, então a gente vai aguardar. Mas, eu comentei com vocês então, né, que a gente teve a mudança do bioma do Deep Dark, e também as criaturas de lá, pra uma outra atualização. E que atualização que é essa? Temos aqui então, a Lady Agnes, pra contar pra gente qual é a próxima atualização. Como vocês podem ver aqui, é um logo que vai exemplificar o que essa atualização significa, porque o Deep Dark foi movido pra essa versão, que provavelmente vai ser 1.19, tá? Vai ser lançado o ano que vem, 2022. Vão sair betas, snapshots, conforme os meses vão passando, e talvez a atualização final, seja lá pro mês de junho ou julho. O The Wild Update, ele vai focar em duas coisas. Primeiro, melhorar a ambientação do Minecraft, a atmosfera. Então, a parte verde aqui do Wild, seria basicamente representar a natureza. Segundo, adicionar um pouco mais de aventura pro jogador. Por isso que tá com a parte da cor azul, que lembra o quê? O bioma Deep Dark. Então, eu vou começar falando com vocês sobre a parte da aventura, né? Que é o Deep Dark, porque, como ele foi movido pra cá, a gente tem novidades pra ele. Ele não vai ser mais um bioma de caverna, agora ele vai fazer parte de um ecossistema um pouco maior, que vai agregar até um pouco mais de história pro jogo. Começando então, a gente vai acabar falando da Deep Dark Cities, que são então essas cidades ancestrais aí, parecidas com ruínas, né? Só que aquelas que estão um pouco mais inteiras. E elas vão estar ajudando então no bioma do Deep Dark, tá? Isso aí então é um concepto que a Mojang tá planejando, não é a versão final, muitas coisas podem mudar. Mas a gente vai ter aqui, então, alguns corredores. Temos alguns tipos de fortaleza, né? A verdade, isso aqui parece uma fortaleza, né? Mas alguns tipos de torres, blocos tradicionais no Minecraft, como a lâmpada do próprio Fogo Azul, que inclusive tá aqui de maneira natural, talvez muda, né? Porque isso aqui implica em algumas coisas que a Mojang vai ter que, talvez, adicionar pra fazer um pouco de sentido. Mas o interessante daqui é o seguinte, isso aqui é uma cidade ancestral, e é claro, mano, a gente vai ter alguns moradores pra cá. Que moradores vão ser esses? Mas por enquanto a gente só tem informações do Wilden, mas a Mojang publicou no Twitch que vão ter alguns habitantes, tá? Então vamos aguardar. Dá pra falar sobre algumas coisas que vão acontecendo nesse bioma, então eu quero começar comentando sobre alguns blocos que apareceram. Bom, o primeiro bloco que a gente vai comentar é o Skook Catalish, Catalish, também como quiser. Esse bloco que tá aí no centro da tela, centro não, tá aqui no canto, tá? Esse aqui é um bloco que eu já mostrei numa versão de desenvolvedor do Minecraft, só tá disponível pro Minecraft Bedrock, mas a gente sabe que ele vai vir no futuro, ainda bem. E o que que ele vai fazer então, mano? O cara vai matar um mob perto desse bloco. Olha só o que vai acontecer. Bom, o que aconteceu, mano, foi que basicamente esse bloco aqui, ele absorveu, de certa forma, a alma do mob. É sério, cara, ele absorveu a alma do mob. E ele fez alguns blocos Skook que estavam ao redor dele se espalharem ainda mais. O quanto que vai se espalhar vai depender da quantidade de XP que o mob dropou. Então o zumbi aqui, ele dropou pouco XP, né, cara? Não dropa muito. Então se espalhou naquela quantidade. Ele vai matar outro mob ali, ó. Vamos observar. Olha lá. Aí, ó. Então ele acabou de falar de novo, né, que a quantidade que vai se espalhar é baseada em quanto XP que o mob tem. Como o nome dele é Catalish, ele realmente serve pra catar as almas dos mobs. E acabar fazendo o quê? Acabar fazendo o bioma crescer ainda mais. Se você tiver uma farm aqui, mano, você vai ver o negócio ficar muito louco. Eu gostei do conceito. Seria interessante se ele fizer isso aqui, não só com o bloco Skook, mas com as outras agitações do jogo, né? E a gente também tem outros dois blocos que não são tão importantes assim, mas vale a pena destacar. O primeiro deles é esse aqui do chão, né, que o cara vai quebrar. Ele dropa XP, ó. Vocês podem ver que é da hora. É o Harvesting Skook. Tem o Skook Bloco que a gente já viu no Skook Sensor, na verdade. E tem também essas raízes, tripadeiras, né? Que a gente pode observar que não tem função também, né? Mas esse bloco aqui do centro é legal porque ele vai dropar XP. E o Skook Catalyst também vai dropar. E a gente tem mais um bloco pra observar. A gente tem o próximo bloco, que é o Skook Striker, que ele também é interessante porque é aquele blocozinho ali. Olha só. O jogador emitiu uma vibração pro Skook Sensor e enviou pra aquele bloco ali, né? E aí vamos voltar aqui de novo pra vocês verem de uma maneira mais fluida. O Skook Striker, então, ele meio que tem um efeito de Darkness que aparece pouco tempo depois de ser ativado. Esse efeito vai fazer a iluminação do seu jogo ficar muito baixa, cara. E é interessante porque no bioma do Deep Dark, você vai ter que estar todo momento atento. Se você emitir algum tipo de vibração, além do som que ele faz, que é um som bem aterrorizante, pra falar a verdade, né? A gente vai ter, então, essa mecânica dele de estar deixando tudo escuro. E com o Arden a solta aqui, com certeza não vai ser uma coisa muito legal de se observar. Fala a verdade, mano. Mas, esses aqui são os dois blocos que a Mojang mais deu ênfase e eles ainda estão em fase de desenvolvimento, tá? Isso pode mudar, fiquem cientes. Mas, a gente comentou, então, sobre blocos. Vamos comentar sobre o Arden também, que tá nesse bioma. Inclusive, ele apareceu numa maneira diferente do que no ano passado. Temos aqui, então, o jogador andando pelo bioma de Deep Dark. Ele tá aqui, provavelmente, perto de alguma estrutura. Olha lá, vocês acabaram de ver que ele quebrou, então, alguns blocos de Skull que estavam no chão. E ele saiu, esse efeito não deixou a gente ver muito bem, tá? Foi uma das coisas que eu fiquei decepcionado. O jogador tá fundo, é dele, tá? Lembre-se disso, tá? Porque o Arden é um mob muito forte, por natureza mesmo. O tamanho dele, cara, parrudão. E agora, então, uma coisa que vale a pena falar. Aqui, a Mojang modificou a mecânica do Arden, que é o seguinte. Se você, claramente, já deve saber que ele liquifica o som, então, tecnicamente, se você ficar no Shift, não emitir nenhum barulho, ele não vai acabar indo atrás de você. Você pode enganar ele também, tacando bola de neve em algum lugar, assim como o carinha vai fazer. Mas uma coisa interessante a se observar é que a Mojang adicionou um sisteminha onde o Arden vai ter um faro aguçado, tá? Se você ficar muito perto dele, ele vai começar a perceber que tem um estilo diferente e ele vai perceber que tem um jogador perto dele. Isso vai alertar e ele vai começar a andar ao redor com um pouco mais de animosidade. E aí, como vocês podem ver, não vai acabar muito bem com o jogador, né? Então, é uma maneira de você ter que, inevitavelmente, talvez, confrontar o Arden porque ele tem um faro aguçado e se você estiver muito perto dele, ele vai te perceber. Vai perceber você, no caso, né? E vai começar a ir atrás. Mas, de qualquer maneira, mano, a parte do Deep Dark é essa, ela vai estar vindo em 2022 no The Wild Update. Que, como eu disse, a parte do Deep Dark é a de aventura. E agora eu quero mostrar com vocês, então, o outro conceito que a Mojang vai apresentar, que é tentar aprimorar a atmosfera de alguns biomas do Minecraft. Primeiramente, a gente vai ver, então, um concept que eles vão fazer pra alterar a Floresta de Carvalho, que, como vocês sabem, a árvore dela, o Tonoco, não é tão grande como tá aqui, mas, possivelmente, vai ficar desse jeito, tá? Isso aqui é um concept, mas é um dos planos que eles têm, é modificar, então, o bioma da Floresta de Carvalho. Carvalho, né, mano? Tá certo. Então, basicamente, mano, a gente tem aqui algumas árvores muito mais grandes. O céu, ele tá bem aberto aqui. A Mojang falou que quer deixar toda uma ambientação pra você se sentir dentro do próprio bioma. Tem alguns tipos de flores, acho que são flores que já estão no Minecraft, mas dá pra observar que tem alguns cogumelos crescendo nas árvores, tá? Então, eles, talvez, adicionem isso aqui também. Só mais uma vez, é um concept, tá? Vai ter uma reformulação, talvez, no terreno. Inclusive, o Kevin Cliff's Update já mudou bastante o terreno, o que permite pra Mojang fazer essa atualização, onde eles podem modificar mais um pouco a atmosfera dos biomas, pra deixar ainda mais da hora. Vou até adiantar, porque a gente já tem aqui, então, a outra ideia deles, que é o bioma do pântano. Aqui, vale a pena falar que a Mojang tá com uma ideia bem interessante, que é ele adicionar, então, um novo bioma do pântano. Este novo bioma do pântano vai contar com uma árvore nova, que é a Mangrove, que eu acredito que... não tem um nome pra português, talvez seja Manguesal, mas é uma árvore que a gente já vai ver ela aí, já tem gameplay no jogo. Porém, é um bioma do pântano que talvez faça parte, em conjunto, né, cara, com o bioma do pântano antigo. Mas eu acredito que o bioma do pântano antigo talvez seja reformulado em alguns setores também. Mas, falando, então, sobre esse concept, a gente pode observar que tem vagalumes, e sim, eles também foram anunciados, a gente já vai ver como é que eles funcionam. É bem feio, pra falar a verdade, cara. Mas, a gente também vai ter aqui as árvores, temos elas pra dentro da água, se assemblando muito mais com o pântano, não dá pra ver aqui, mas a gente vai ter sapo, tá? Vou adiantar pra vocês, então, porque eu quero focar numa das outras partes interessantes que eles mostraram. Então, eles estão adicionando aí o bote com um próprio baú acoplado, e você pode levar seus itens pro lugar que você quiser. Uma coisa que vale a pena destacar, essa atualização do pântano, tanto o sapo quanto esse bote, foi a votação dois anos atrás. Não ganhou, mas a Mojang resolveu adicionar agora, porque meio que faz sentido com a atualização que eles querem trazer, que é de aprimorar a atmosfera de alguns biomas. Então, o bote tá aí, mas não é só isso, cara. Eu mostrei pra vocês que teria uma árvore nova, que é a mangrove, e olha só como é que ela gera, cara. É uma árvore que vai gerar no pântano, então tem que gerar embaixo d'água. Dá pra gente ver a sapling dela, bem pequenininha mesmo, parece uma muda de bambu. Então, mano, ela vai estar gerando embaixo d'água. Por um momento, por um tempo ela vai ficar aí. E vai chegar uma hora que ela vai crescer, tá? Quando ela crescer, vai acontecer uma coisa muito interessante, mano. Que além do tamanho dela, que a gente pode ver aqui, detalhes como o tronco, a gente também vai ter aqui umas espécies de raízes, que pelo que a Mojang mostrou em alguns conceptos, as raízes talvez já irem de maneira um pouco diferente de uma árvore pra outra. Vai ter um bioma todo, tá? Do pântano só com isso aqui. Então, vai ser interessante pra ver. Mas, ela tem um comportamento que vai deixar o jogo com muita vida. Aqui, a gente tem uma muda dessa própria árvore crescendo. Essa muda, ela tá aqui nas folhas, então ela vai cair na água. E, segundo o próprio Korsheviak, que é o desenvolvedor, essa muda, ela vai cair e vai pra outro lugar, cara. Conforme ela cair na água, a água vai transportar ela pra algum lugar, que talvez seja até longe do próprio bioma do pântano. Pelo menos é o que a gente tem inicialmente de ideia. E, uma hora ou outra, essa muda vai agarrar em algum lugar e vai crescer. Vai nascer uma outra árvore. E esse processo vai continuar pra sempre, cara. Então, é legal, porque, com certeza, isso aqui vai deixar o jogo com muito mais vida. Esses biomas do pântano aqui vão aparecer com um pouco mais de frequência. Mas, pro jogo, realmente, criar uma floresta inteira vai demorar bastante. Vai deixar, com certeza, com o aspecto de que o tempo tá passando. Aqui é um outro concept. Dá pra gente observar algumas formações. Que, inclusive, tem alguns blocos de terra nas posições muito estranhas, né, mano? Vai ser legal se for todo fechado nessa floresta mesmo. O que vai ao contrário com a floresta de carvalho, né, que eles tinham mostrado. E a gente tem aqui, então, alguns outros recursos. O primeiro deles é a própria madeira dessa árvore mangrove. Então, a gente já tem aqui a cor dela, que, pra falar a verdade, parece bastante com a da madeira da savana... Não, da jungle, né? Mas essa aqui é a madeira da mangrove, né? O tronco é diferente, porém a cor aqui é parecida. E aqui tem um blocozinho, tá? Esse bloco aqui, vocês podem ver, ele é um pouco diferente, mas é um bloco que vai ser bem útil também. E aí, então, o mangrove swamp, ele é repleto, então, dessas árvores e também do bloco de lama, ou bloco de barro, tá? Chamem como quiser. Esse bloco de lama, ele pode ser feito, principalmente, naturalmente, né? Mas você pode jogar uma garrafa d'água na terra. E aí, vai se transformar no bloco de lama, né? Ou, como eu disse, bloco de barro. Se você quiser secar ele, você pode colocar em cima de uma estalactite. As gotas ali, claramente, vão pegar, porque o bloco tá encharcado. E ele vai secar e vai se transformar em argila, beleza? Uma farm de argila pra você, jogador, fazer. Esse bloco de estalactite, realmente, é muito útil. Você vai poder usar esse bloco de lama pra fazer tijolos de barro. Tijolos de lama, chamem como quiser, tá? Segundo a Mojang, a gente sabe que já tem um bloco de concreto no jogo, mas, na vida real, muitas pessoas não têm uma casa de concreto. Usam casa de barro ao redor do mundo, até, às vezes, talvez porque não dê pra fazer. Mas, a Mojang vai adicionar, então, esses tijolos de barro ao jogo. Eles só mencionaram esse bloco. Não sei se vai ter variantes como escadas e lajes. Provavelmente sim, né? Mas a textura é muito bonita, cara. Combina, não tão combina se... Tá bom, combina, né, com a estrutura da porta, mas o contraste não fica tão bacana. E o que seria, então, do bioma do pântano sem um sapo, né, cara? Temos aqui, então, o sapo. E aqui, eu já vou adiantar pra vocês, talvez apareçam alguns outros vídeos por cima. O sapo é uma criatura que vai estar gerando, mas, inicialmente, ele vai ser só um girino, tá? Esse girino, você vai poder encontrar ele dentro da água, claramente, e não só no bioma do pântano. O girino, ele vai estar aparecendo, então, em diferentes regiões. Deu pra perceber que são regiões tropicais, o próprio pântano, e regiões que fazem frio também. Dependendo da região que ele tiver, ele tem que se adaptar. Então, ele vai nascer numa cor diferente. Quando ele nascer no bioma do pântano normal, vai ter a cor laranja, que, inclusive, é uma cor bem diferente, cara. Eu não lembro de ter visto muitos sapos corjones na minha vida. Mas, a gente também vai ter, quando ele estiver nascendo num bioma frio, ele é da cor verde. Então, vocês podem ver que é o mais tradicional, e é bem bonito pra falar a verdade, né? É o que mais se assembleia mesmo ao sapo que todo mundo pede no Minecraft há bastante tempo. Mas, a gente também vai ter, quando o sapo tiver que nascer num bioma tropical, segundo a própria desenvolvedora Lady Agnes, tem um sapo lá no cânion que ele deixa a cor da pele dele branca pra não absorver a luz do sol, tá? Basicamente, então, quando ele nascer num bioma tropical, o sapo vai nascer com a pele branca. E cada um desses três tipos de variantes vai ter uma característica única e que o jogador vai poder observar, talvez seja útil pra ele. Quais são? A Mojang ainda não sabe por que tá em desenvolvimento, tá bom? Então, esses sapos, eles acabam, então, gerando nesses biomas. Eles vão ter, então, um tipo de refeição, tá? Só foi mostrar até agora, então, no bioma do pântano, os vagalumes. Vocês podem observar que parecem partículas. Muito estranho, cara, pra falar a verdade mesmo, porque nem sei se isso aí vai ter uma hitbox pro jogador bater. O sapo estica a língua dele, come, e além dele ficar pulando, então, ele tem esse outro comportamento, mais algumas características que a gente vai ver conforme vai sendo desenvolvido. Mas eu gostei, cara. Gostei muito mesmo. Aqui, então, a gente tem uma outra parte que eu quero contar com vocês, que é o ganhador da votação de mob, né? Todo mundo já sabe, acredito eu, mas o LA, ele ganhou, cara, com metade dos votos, que foi um milhão e pouco, então, 600 mil pessoas votaram. Foi, na verdade, bem mais acirrada a votação do que o ano passado, né? Porque o ano passado, o Dlin deu aquela interferida, né, meu amigo? Lembrando aí, né, eu já falei do sapo, do bioma do pântano, né, reformulado, ele não ganhou em dois anos atrás na atualização, mas agora ele tá vindo. Então, se for o último a Mojang, provavelmente, cara, eles vão fazer um update de Redstone do futuro, vocês podem ter certeza. Então, o Golem, com certeza, talvez seja uma das coisas que pode estar retornando aí, e você nem vai precisar votar. Ele só vai chegar mesmo, e a Mojang vai deixar você jogar sem precisar fazer votação nenhuma. Então, a LA ganhou, comenta aí se vocês gostaram, se vocês não gostaram, mas, a partir do ano que vem, que é quando a LA vai vir, ele vai vir nesse update aí, The Wild, né, que a Mojang anunciou, você vai poder jogar com ele, beleza? Vamos aguardar. Bom, e é isso, tá? Teve coisas pro Minecraft Dungeon lá também, eu não jogo tanto, mas eles anunciaram que vão ter novas atualizações, inclusive, em dezembro, já vai vir uma aí, que é com relação a algumas torres que vão aparecer no jogo, e você provavelmente vai subindo elas, enfrentando alguns inimigos. É um sistema parecido com o do Mortal Kombat, então, eu achei da hora. E a Mojang solta um vídeo só resumindo todas as outras coisas, mas, o que eu vou fazer com vocês aqui, por enquanto, tá em concept. Vai mudar, cara, mas, conforme vai sendo as informações, eu vou trazendo com vocês aqui no canal. Espero realmente que vocês tenham curtido, talvez, eu solte mais alguns vídeos detalhando alguns aspectos e teorizando coisas que essa própria live mostrou. Isso aí, a gente vê no futuro, beleza? Se você achou alguma coisa que eu não vi, cara, quer comentar aí, ou se for muito, cara, muito incrível e eu não vi, pode mandar no Twitter, que vai ajudar pra caramba mesmo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que viu ele até aqui. Tamo junto, valeu!